Através do meu exemplo, aqui, pretendo que a juventude, que as jovens que aqui frequentam, porque eu já não sou tão jovem, possam, de facto, pelo meu exemplo, ver que é importante esta temática também na academia. Também queria falar num aspecto que me parece importante na questão do género, que é muitas vezes pensam-se nas engenharias e pensam-se em determinados cursos como sendo cursos para homens e não é verdade. Nós temos que fazer aquilo que entendemos independentemente de ser para homem ou para mulher, é naquilo que somos bons. É como em casa, nós em casa todos temos os nossos maridos e os homens e as mulheres e dividimos tarefas, senão era impossível o mundo avançar. E é nessa perspetiva que temos cada vez mais estar nos sítios com a missão de dividir as tarefas independentemente do género que cada um de nós tem.